Venha morar com conforto e estilo no edifício solar de Algarves. Apartamento no 13º andar, com móveis planejados e todos os ambientes climatizados. Com uma suíte e um quarto. Cozinha americana integrada com a sala de TV e sala de jantar. Sacada com churrasqueira e uma bela vista para a cidade. O edifício possui uma área de lazer completa, com academia, piscina, sauna, playground, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas e espaço gourmet. Além de segurança com monitoramento e portaria 24 horas. Está localizado em uma área privilegiada de Maringá, no Parque da Gávea. O valor é especial. Agende uma visita e venha conhecer. 9 9701 7576